Eroni, o que você tem a falar e agradecer aos seus fãs? Ah, eu falo que as coisas que eu faço é só pra vocês e que sem vocês eu não serei nada. Você ama a gente? Eu amo todos vocês! Familiandade, familiandade! Se não virem na segunda, quarta e sexta, adicione uma roupa que eu li do underline, agora com look. E agora, posso vir? Um beijo!